Olá, sou o Nando Pinheiro para mais uma Reprogramação Mental. Hoje convidamos você para uma meditação que trará clareza mental e tranquilidade à sua mente. Encontre um lugar tranquilo, onde possa se sentar confortavelmente e comece a se concentrar em sua respiração, ou seja, permitindo que ela se torne profunda e relaxante. Isso. Muito bem. À medida que se acomoda, imagine uma bruma suave e calmante envolvendo sua mente. Essa bruma representa todos os pensamentos e preocupações que podem estar obscurecendo sua clareza mental. Conforme você respira, permita-se que a bruma se dissipe, revelando uma mente clara e tranquila. Agora, visualize-se em um ambiente tranquilo e sereno. Pode ser um lugar que você conhece ou um cenário imaginário que inspire paz e calma. Observe os detalhes desse lugar, as cores, os sons e os cheiros. Sinta-se envolvido por uma sensação de serenidade. Muito bem. Conforme você se conecta com esse ambiente tranquilo, observe seus pensamentos à medida que surgem. Não se apegue a eles. Apenas deixe-os passar como nuvens flutuando no céu. Traga sua atenção de volta à sua respiração sempre que a mente se dispersar. A medida que sua mente se acalma, permita que a clareza se estabeleça. Sinta como sua mente se torna um espaço tranquilo e sereno. Capaz de discernir com clareza e tomar decisões com sabedoria. Aproveite esse estado de clareza e tranquilidade. Permaneça nesse estado pelo tempo que desejar. Quando estiver pronto para concluir a meditação, agradeça a si mesmo por ter dedicado esse tempo para cultivar a clareza mental. Muito bem. Traga gradualmente sua consciência de volta ao ambiente ao seu redor, abrindo os olhos suavemente. Obrigado por ter chego até aqui em mais uma meditação guiada comigo, Nando Pinheiro. Eu posso preparar uma meditação personalizada com seu nome que irá potencializar ainda mais os resultados. Basta me chamar no zap. Anote o número. 11 9 9 8 9 8 9 1 3 4 Vou repetir. 11 9 9 8 9 8 9 1 3 4 10 10 10 11 12 12 13 15 Amém. Amém.